Os ingredientes da receita, a gente vai usar 1 kg de carne vermelha picada ou frango se você quiser 1 cebola picadinha, bom né? 3 dentes de alho picados 2 xícaras de chá de molho de tomate 1 xícara de chá de mostada Ah, vai bastante mostada, vai com essa zezidinha Pode ser tanto a amarela que a gente usa ou com aquela de Jô A de Jô ainda fica mais puxadinha Como você é chique Nossa, poderoso, né? Jô Quem te viu, quem te vê, hein? 2 xícaras de chá de ketchup 1 pote de requeijão Ou uma caixinha de creme de leite Ou um outro Ou outro 150 gramas de mussarela 1 xícara de chá de óleo ou azeite Sal a gosto e batata palha a gosto Exato Muito fácil, Katia Então, começando Um pouquinho de azeite, viu? É, um beijo para o Ulisses Aí você já vem já com... Você não frita primeiro a carne? Não Vou dar primeiro uma douradinha na cebola e no alho Aí eu já entro com a carne Porque é o seguinte, é que quando você dourar a cebola e o alho Que você colocar a carne, ela já vai soltar algo e já vai parar o cozimento Ah, entendi Então é bem... É que eu deixava fritar antes a carne Porque eu achava que senão ela ficava com a cebola É Eu frito antes também, porque eu gosto da carne bem douradinha Ah, é? Mas não ficou mal passada essa? Não Não, tá bom, tá ótimo Ficou Tá gostoso Porque deve ir no forno, né? É, termina, né? Ó, já tá vendo? Ó, adorou, hein? Já adorou O cheiro tá bom, hein? Aí você já vem já com... Ai, pra quem mora no norte e nordeste Que tem essa partura de frutos do mar Que eu tenho mó inveja mesmo Pode fazer com camarãozinho, né? Ó, pra quem mora no norte, vou dar um... Sabe uma costelinha de tambaqui? Nossa! Fica uma... Fica incrível Fica uma... Como se fosse uma muqueca... E tenta muito molenga pra tu, não? Tá não, Katia Você tá ótima aqui? Então tá Nossa, a costelinha de tambaqui é bom Ué, não! Essa minha colher, você quer me matar Essa colher, você me raspa? Essa é a pão Essa vez o casamento ela ia fazer É de internacional da mulher, mas eu continuo a mesma Você tá querendo desafiar, né? Rassar Tá querendo morrer, cara? Rassar o revestimento É o revestivo Minha filha, me xinga, me estraga a minha frigideira Eu acho isso também, gente Ah, pê Eu gostaria de aproveitar, feliz Parabéns pelo dia de vocês Não, toca no meu tempo Descou jamais, né? Imagina Parabéns pelo seu dia, viu, Katia, Larissa Nosso dia tem que ser comemorado mesmo Porque são batalhas A gente não tem uma jornada de trabalho A gente é infinita É o dia internacional da mulher exausta, né? Ai, menina, você tá bem assim? Ai, super Exausta Ai, eu falei Eu tô com os meninos que eu tô no modo avião Por isso que eu esqueci o celular Agora eu olho e falo assim Só tô a princesa Olha pra isso não Isso não é meu, não Vou deixar Super relax A pia tá com louça Deixa Deixa Não Eu acho que você A mulher, ela se envolve com tanta coisa ao mesmo tempo Que se preocupar com uma pia exausta hoje é muito pouco, né? É, mas é que a gente só acrescenta coisas à vida É, eu tô não acrescentando Nunca diminui Não Ó, o frango já ficou douradinho Rapidinho, né? É rapidinho Aqui você já pode entrar com a mostarda E não queima, você mola mesmo Não queima, Katia Não queima porque a carne começa a soltar a água E para o cozimento, né? Você vem aqui já com a mostarda Nossa, eu te juro que você não tivesse provado Eu nunca ia pôr tanta mostarda Nossa, é bastante, né? Uma xícara, né? Vai bastante mostarda Mas ficou bom, ficou gostoso Ficou bom Combinou Deixa eu aumentar aqui esse danado Por isso que às vezes é melhor a gente fazer a receita Como manda o chefe Como determina o chefe Depois a gente não gosta A gente vai mudando, né? A gente inventa Primeiro você segue a receita Quando tiver requeijão e creme de leite Você sempre deixa por último Isso Mas o que você prefere? O requeijão ou o creme de leite? Katia, eu prefiro o creme de leite Então por que você falou do requeijão? Porque é uma alternativa, né? É, porque é uma alternativa, né? Ah, é só pra pôr ele na parede Nossa, obrigado por salvar o coleguinha Porque eu não sabia a resposta E ele nem tá merecendo ser salvo, né? Não tá merecendo ser salvo Tá criando regra aí Sai de perto da víbora, por favor Mas o requeijão é bom Porque tem gente que não usa nada Que vai creme de leite Com medo de talhar Exato E o requeijão não talha Exatamente isso Aí aqui agora, ó, ferveu tudo Faz uma marmitinha pra eu levar Porque... Deixa com nós, cara Favorecido Você entendeu, né? Esse bolinho pra onde vai, né, Larissa? É Aqui agora, ó Essa é a dica mais importante Que eu vou dar pra você aqui agora Você entrou com o requeijão Ou com o creme de leite Pode desligar, Katia Posso desligar? Isso, não ferva o creme de leite Ah, se não a Itália, né? Fala por que, Larissa? Porque ele vai ferver junto com as coisinhas ácidas que tem aí E o elemento ácido sempre vai talhar Porque o talhar é separar a proteína do leite e da gordura, né? E aí já acontece isso E aí já acontece isso Tá, agora pergunta pra mim Eu já sei porque ela já falou Vamos fazer o seguinte Vamos rapidinho pro intervalo Porque aí nós vamos finalizar Te dar as dicas de como levar pro forno Porque o estrogonofe de forno Dois minutos Tá, já Então nós vamos ter certeza Aqui, ó Só aqui já tava gostoso Fez isso aqui, ó Katia, deixa ele ter que você pode guardar na geladeira Que ele nunca vai talhar Aqui você vem na assadeira, ó Pode congelar? Pode, tranquilo Mesmo que eu coloque o creme de leite Ele não talha depois? Tranquilíssimo, tranquilíssimo Não vai talhar nunca mais aqui, viu? Porque vai acontecer exatamente Daquilo que eu expliquei pra Larissa, entendeu? Eu acho que foi o oposto A Larissa explicou pra você Tenha bondade, rapaz Você sempre teve Eu combinei com ela antes Mas nem no dia da mulher ele perdoa, né? Minha filha, eu vou te falar uma coisa Esse meu amigo aqui Não tem essa não É do bullying, não adianta Aqui a gente vai encher de queijo aqui agora Bom, se você tiver quatro fatias já tá ótimo Tá ótimo Se você tiver uma fatia já tá maravilhoso Já tinha quatro, eu contei Sobrou um pouquinho mais gratinado É só levar no forno Nossa, que lindo Aquele forno torando Pra quem não come carne Eu poderia fazer um estrogonofe de cogumelo assim, né? Ai, que delícia Ai, eu adoro Pra você que não come carne Não pode comer cogumelo Sabe como é que dá um estrogonofe maravilhoso? Com palmito Com pão amanhecido Nossa, fiquei um espetáculo Não, o pão Acreditando Não acredito Larissa, fica incrível Pão molhado Pão molhado pra mim Parece comida que antigamente Ele dava pra passarinho Filhotinho Hoje em dia a gente sabe que passarinho morre Porque fermenta na barriga Mas eu acho que sim Porque eu faço uma receita De pudim de pão salgado É um processo diferente desse aí seu Mas fica muito bom É que estão dormindo